Este jogo é uma variação de números, números, um, dois, três. Sendo que agora, em vez de apenas reconhecer números diferentes, as crianças estão praticando a comparação das quantidades de dedos. Começaremos jogando números, números, um, dois, três. Então eu coloco minhas mãos atrás das costas e digo Números, números, um, dois, três, quantos dedos você vê? E a criança pode me dizer quantos dedos eu levantei. Daí elas me dizem Cinco dedos. E eu digo Ótimo! Agora você consegue levantar mais dedos do que eu? E elas conseguem levantar seis dedos ou nove dedos, qualquer coisa maior do que cinco. Você também pode pedir que mostrem qualquer número menor. Então, se eu tiver cinco dedos levantados, posso perguntar Você consegue levantar um número de dedos menor que cinco? E então, elas poderiam levantar um ou três, qualquer número menor que cinco. Para um desafio maior, podemos jogar de modo que se eu levantar, digamos, quatro dedos, Quando elas disserem quatro dedos, eu pergunto. Agora você consegue levantar exatamente um dedo a mais do que eu? E para fazer isso, elas podem começar em um e contar até quatro antes de ir mais um até cinco. Ou podem começar em quatro e depois contar mais um até cinco. Esse conceito de um a mais e um a menos é realmente importante para o senso numérico das crianças, Porque elas estão começando a reconhecer quais números vêm antes e depois, Sabendo que três é antes de quatro e cinco é depois de quatro. Então, quando as crianças estiverem indo bem com um a mais e um a menos, Você pode desafiá-las, pedindo que descubram quantos dedos estão levantando a mais do que você. Então, se eu levantar três, primeiro eu vou perguntar, Você pode levantar mais dedos do que eu? E se elas levantarem seis, eu direi, Sim, seis é mais do que três. Agora, você pode me dizer quantos dedos a mais você está segurando? E elas precisariam descobrir que precisamos de mais três para chegar a seis. Fazer essas perguntas diferentes sobre mais e menos É uma maneira rápida e não estressante de descobrir muito sobre onde as crianças estão Em relação às suas habilidades de contagem e senso numérico. E como as crianças estão desenvolvendo seu senso numérico, É sempre útil ter algo físico como seus dedos para contar. Neste jogo, as crianças começam a praticar a comparação de quantidades de dedos. Mas à medida que começam a brincar com um a mais e um a menos, Estão aprendendo a sequência de números para frente e para trás. Quando as crianças começam a pensar em quanto mais e quanto menos, Elas estão desenvolvendo habilidades iniciais de adição e subtração.